Bom dia minhas amigas, bom dia meus amores, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje vou fazer um pudim ou um sorvete gelado, mas é um sorvete de pudim, é uma delícia. Eu fazia isso há muitos anos atrás, eu fazia muito, e tem bastante tempo que eu não faço. Aí eu tinha perdido a receita, meu sobrinho mandou de volta que eu tinha perdido a receita, e meu sobrinho mandou de volta para mim, que eu tinha pego com a minha cunhada. Então hoje eu vou fazer, porque vai ser a sobremesa da feijoada de São Jorge, que eu faço todo ano. Então vamos lá. Eu já fiz aqui, é só no fundo da forma. Meu cara me dizia, é só o fundo, eu botei um pouquinho aqui em cima, tá? Estou com o negócio na garganta. Agora eu vou fazer aqui a mistura de chocolates. São duas colheres de sopa, eu vou fazer, pode fazer com chocolate, e pode fazer com um nescau, eu vou fazer com um nescau. É mais ou menos duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa. E uma colher de leite. Uma colher de leite. Eu vou botar aqui um pouquinho também, de uma bebidinha que tem ali que dá um gostinho. Mexe isso aqui. Eu vou ali pegar a bebida que eu esqueci. Isso aqui dá um gostinho muito bom. Se você não tiver e não tem problema, é uma colherzinha de rum. Um pouquinho. Uma colherzinha de rum. Isso aqui, gente, é só mexer e vai botar, colocar isso no fundo da forma. Em cima, em cima do caramelo. Deixa eu baixar a câmera. Aqui em cima do caramelo, a gente bota o caramelo frio, a gente bota esse rum, esse leite, esse chocolate. Aqui é o fundo da forma, já está pronto. Vamos agora fazer o primeiro creme. No primeiro creme, eu deixei para fazer tudo aqui, eu não separei nada. Eu acordei agora, tomei meu banho e vim fazer isso para vocês. No primeiro creme, nós vamos usar aqui. Eu vou abrir primeiro o leite condensado, porque eu vou medir na lata do leite. Eu não tinha aberto o leite condensado. Vou pegar o outro. Que também não é bom. Olha, eu já comprei tanto abridor. Esse aqui eu faço muita força. Ele abre, mas eu faço muita força. Mas aqui está indo, ó. Eu acho que já é o suficiente. Eu não estou aqui para fazer força, né? Eu vou ter que abrir mais, porque eu vou medir tudo aqui. Aí eu abro assim, ó. Então, mais um pouquinho de ninha, vamos? Mais um pouquinho só. Vamos lá. Uma lata de leite condensado. Você viu só eu levando uma surra aqui da lata de leite condensado. Eu não abri direito. Uma lata de leite condensado. Uma lata de leite condensado. Então, aqui eu vou medir duas latas de leite. Uma lata de leite condensado. Duas de leite de vaca. Duas de leite de vaca. E aqui eu aproveito até para tirar esse restinho do leite condensado. Foi, foi para a conta. Agora aqui eu vou botar uma colherinha de maisena. Uma colher de chá de maisena. Estava tomando um cafezinho. Cordei agora. Uma colherinha de chá. De maisena. Ou amido de milho, como vocês queiram. Agora nós vamos separar os ovos. Eu tinha pego uma vasilha para separar os ovos. Só que eu já sujei a vasilha. Porque eu sou assim. Nasci assim, você sempre assim. Aí fica saindo toda hora, né? Aqui nós vamos botar cinco gemas. Mas eu vou colocá-las peneiradas. Mais uma vez eu vou buscar uma peneira. Aqui vão cinco gemas peneiradas. Menina, eu tenho até medo de abrir esses ovos. Esses ovos já me decepcionou. Por duas vezes. Tinha pinto dentro do ovo. Não era nem... Gema, era pinto. Não era nem estragado. Então é um perigo abrir assim. É uma gema clara feia, olha. Olha. Olha o que que eu fiz. Vocês viram? Botei a clara. Vim botar a gema. Agora vai ser assim mesmo. Vamos ver que o bicho vai dar. Ai, Dininha, abre essa cabeça. São cinco gemas. Bicho vai dar. Bicho. 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 E se forné BA de leir para a mão. Como é que a gente vai dissolver essa açaquia, para não ir àquela pele dentro e fora para não ficar com aquele gosto de ovo, porque levou muito ovo. Leva muito ovo. Bicho. Bicho. Essa clara que não era pra ir, foi, mas vai ficar assim mesmo, porque é cinco gemas e ali cinco claras. Vai bater em neve depois pra fazer um merengue suíço. Foi pra conta. Agora eu vou puxar isso aqui, eu preciso dar uma lavadinha na minha mão. Em casa é tudo apertado, por isso esse sacrifício aqui, tá gente? Mas é assim mesmo. Agora eu vou mexer bem e colocar no fogo. Vou trazer pra perto do fogão a máquina pra vocês verem. Com as panelas ali pra fazer um... Eu vou preparar um almoço. Vou mexer aqui bem antes de ligar o fogo, porque tem a maisena, tem os ovos, tem o leite. Esse sorvete, gente, é muito... O pessoal do meu marido é muito delicioso. O pessoal do meu marido veio de Belém, que eles são de lá, né? E eles vieram, e eu tinha feito, numa casa eu tinha feito, menina, eles ficaram doido. Mas isso já tem muito tempo. Sabe? Tem muito tempo que eu não faço. E aí eu resolvi fazer agora, eu vou fazer a feijoadinha de São Jorge, que faço todo ano. E agora vou fazer uma sobremesa. Agora aqui a gente mexe, vai virar um creme. Cheio de panela em cima do fogão. Aquela leiteira foi que eu fiz café agora, a leiteirinha que tá ali. Essa aqui tá com um pouco de arroz. Gente, mas tá um calor. De noite ficou tão fresquinho, mas de dia fica um calor. Agora aqui é só fazer um creme. Eu vou fazer tudo por etapa, pra não me confundir aí, porque tem muito tempo. Eu tô com a receita no meu celular. Depois, o outro creme é fácil. É só fazer um creme suíço. É só as claras, bem batidas, com açúcar. E a forma era só aquilo. Você carameliza só o fundo. E bota o chocolate com rum por cima. Se na hora que vocês forem desenformar, tiver um pouco agarradinho, vocês podem botar, acende o fogo baixinho e dá só um, não encosta a forma na grilha do fogão. Só assim por cima, pra pegar um calorzinho, ele solta. Isso aqui tem que ir para o freezer. O freezer não pode ficar fora do freezer, que ele derrete. Ele fica igual um sorvete. A hora que você vai comer, ele é um sorvete de pudim. Um pudim de sorvete. Mas é isso. Quero agradecer a vocês que estão entrando pro canal. Que Deus abençoe vocês. Dê muita luz, muita paz no caminho de vocês. Graças a Deus o meu canal tá indo aos pouquinho, um pouquinho. Mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, mas estamos indo. Ó, já tá começando a engrossar. E agora, vamos mexer, né? Vou baixar o fogo. Como vocês sabem se ele está bom, já? Se vocês botarem assim, passar a mão assim, e uma parte não juntar com a outra, é porque já está bom. Tá vendo? Eu passei o dedo na colher, ó. E não juntou. Então, ele já está cozido. Agora aqui, gente, essa panela ainda vai ficar aqui um pouquinho. Ele já está cozido. Eu vou confessar a vocês que eu botei uma colherinha de ron aqui e nunca coloquei, não. Mas pra ficar com gostinho diferente, ficou uma delícia. Agora a gente vai deixar isso esfriar, enquanto a gente faz o outro. Vou botar ele pra esfriar aqui, tirar do fogo. Vou botar ele pra esfriar aqui em cima da pilha. Vocês sempre vêem a minha pilha bagunçada, né? Mas é assim mesmo. Porque eu peguei as coisas pra fazer. Agora eu vou bater as claras, fazer o merenguezinho. Gente, isso é bom, 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 bom demais. Pode fazer que não tem erro, tá, gente? Se vocês quiserem, todo mundo vai gostar. Fica um sorvete. Bom, agora eu vou pegar a minha batedeira. Esse creme poderia ir pra geladeira, pra esfriar mais rápido. Mas a minha geladeira não vai caber essa panela. Porque eu tô com a panela das carnes, do feijão lá. Sabe? E eu vou mostrar pra vocês depois o tamanho da panela. Porque aí eu dou um pratinho pro porteiro, sabe? Todo ano, dia de São Jorge. Eu faço uma feijoadinha. Nem que seja só pra mim, pro meu marido e minha filha. Minha filha não come carne, mas eu boto tofu, boto a linguiça vegana pra ela. E dá tudo certo. Quando eu for misturar as claras aqui, esse creme, eu tenho que tá frio. Por isso que eu tô mexendo assim, pra sair um pouco o calor. Eu não sei se a minha forma vai dar, tá? Se eu não der, eu boto em outro lugar. Porque eu, quando eu fazia, eu pegava a forma da minha irmã, que era maior. Mas, infelizmente, minha irmã não mora mais aqui. Mora no céu. Eu vou botar um pouquinho na geladeira, enquanto eu bato. Eu vou tirar a panela das carnes. Enquanto eu bato as claras. Desfriar, né? Pra mim, quando eu fiz botar o merengue, não vou andar. Vamos aqui. Gente, tem coisas aqui em casa que até Deus duvida. Essa é a minha coisa aqui da batedeira. Na minha cara. Eu não vi. Tô eu procurando. Tô eu procurando. Mas sabe o que é? Eu tenho muito talento. Aí, ali tá uma bagunça generalizada. Porque todo mundo mexe. Eu tenho uma raiva. Porque eu forro a gaveta. Mas quando vamos procurar alguma coisa... Quando vão procurar alguma coisa... É assim. Mete a mão, não quer nem saber. Deixa eu ver, porque eu vi aqui uma... Eu vi aqui uma... Ó. Casquinha de ovo. Então, agora, gente. O açúcar. É uma colher de açúcar de sopa pra cada clara. Como eu coloquei uma clara errada... Imagina, não é errado. Ao invés de colocar cinco claras, eu botei só quatro. Então, vamos ver, hein? Vou botar logo as claras erradas aqui, pra mim saber. Aí, o açúcar. Aí, eu vou botando os poucos. Uma. Duas. Três. Quatro. Vamos ver. Vamos lá. Vamos bater isso aqui. E aí. Meninas, vamos tentar desenformar o nosso pudim, agora. Eu vou pegar uma faquinha. Vamos tentar desenformar. Ele já tá, ó. Ele tá meio mole. Ó. Ele já desenforma. Olha que lindo. Esse é o nosso pudim de sorvete. Não vou cortar ele hoje, porque tem visitas amanhã. Tá? Mas amanhã eu mostro a vocês. Esse é o nosso pudim de sorvete. Tá lindo e maravilhoso. Mas, tem que deixar no freezer, tá bom? Então, já tá mostrado. Eu vou deixar a forma aqui em cima. E vou voltar com ele pro freezer. Ele voltou pro freezer. Tô cansada. Já trabalhei a beça. Gente, já trabalhei a beça. Ele voltou pro freezer, que é só pra amanhã. Agora eu vou mostrar, vou desligar aqui pra ligar de novo, porque é outro vídeo, tá? Então, muito obrigada por vocês ficarem assistindo aí eu fazer o meu pudim. Que Deus abençoe a todos. Muita paz, muita saúde no coração de todos vocês. Amo vocês. E um beijo no coração. Ó, não se inscreve. Não se esquece só do like. E quem não for inscrito, se inscreva. Casa da Dininha subindo. Então, meus amores, eu ia mostrar cortando o primeiro pedaço do pudim. Mas, antes, depois da feijoada, foi um... Todo mundo queria comer. Não deu tempo nem de eu gravar. Eu agora cortei um pedaço, pra vocês verem. Fica um sorvete, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês. Ele fica bem durinho, ó. Tem que deixar até descongelar um pouquinho pra comer. Porque ele fica bem durinho. Mas, fica delicioso. Agora, eu tomei café de galho. Vou mostrar pras meninas. Que o pudim ficou essa maravilha, ó. Sorvete de pudim. Ele derrete na boca igualzinho um sorvete, tá? Então, esse foi o pudim que eu disse a vocês que ia fazer. Eu vou continuar comendo aqui. Deus abençoe a todos. Obrigado. E venha no próximo vídeo. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês também. A minha filha trouxe um pavê de cocada. Pavê de cocada. Deixem-seupa. Gente, gente.